Eu Só Quero Eu Só Quero A Convivência vai se transformando em amor tão imenso, pode ir além Como nós que por sermos amigos amamos também Nós estamos quase em desespero com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro, não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo, esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso, pode ir além Como nós que por sermos amigos amamos também Como nós que por sermos amigos amamos também Dá-lhe, modão, trem! Tchau, tchau!